Amai-vos Amai-vos Pois quem ama cumpre a lei Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Oh, ei, meu Senhor Oh, ei, meu Senhor Oh, ei, meu Senhor Oh, ei, meu Senhor A Bíblia É um novo mandamento de esperança E Deus E saiu dos lábios santos Santos lábios De Jesus Amai-vos Pois quem ama cumpre a lei Amai-vos uns aos outros Oh, ei, meu Senhor Amai-vos Amai-vos Oh, ei, meu Senhor Amai-vos 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 Amém.